Eu como astronauta visitei planetas, transpus os limites do céu multicor Viajei a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração um disco voador E em meio às galáxias do mundo universo, encontrei em Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de água, Marcela parece ser mesmo é de Marte Mareixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte E aí E aí E aí